Douglas toma posição pra cobrança, levantou a bola na grande área, Alexandre Pato! Desencanta o ataque do Corinthians! Gol do Corinthians! É dele! É de Alexandre Pato, aos 14 minutos, o artilheiro corintiano no Brasileirão! Um para o Corinthians, zero para o Criciúma! Uma cobrança precisa do Douglas, o Pato subiu, buscou o cantinho, de cima pra baixo, a bola ganhou a rede! E o Corinthians, que não marcava desde a quinta rodada, faz de novo seu torcedor sentir o doce sabor de um gol, de uma rede balançando!